Muito bem vindos, fãs de corridas, aqui a mais uma rodada de corridas aqui da Copa Pistão Dessa vez aqui na penúltima corrida da temporada Onde as coisas já começam a ficar muito boas Porque estamos muito próximos do campeão Que será mostrado na semana que vem Isso mesmo Daryl, e neste clima de campeão já Na corrida de hoje temos alguns detalhes diferentes Bob Swift e Bricky Arley não estão na pista Ao invés deles está Billy Oichinger e o James Pelo jeito os dois veteranos querem ver se conseguem roubar alguns pontos aí Apesar que já é meio que tarde demais para isso Porque tem carros como o Mario Andretti, McQueen e Winford que já estão muito na frente Mas vamos supor que o James, por exemplo, ganhe as duas últimas corridas E o Mario Andretti e o McQueen não consigam se pontuar em nenhuma Aí a Copa Pistão vai para o James Mas isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer De acordo com as informações da Natalha, a certeza? Isso mesmo E o chefinho? O chefinho do Bob e do Bricky vão correr hoje Por que você não vai no meu lugar também? Ah, muito engraçado, Winford Vai logo, rápido, antes que eu fique irritado Você que manda, chefe E a corrida começa Todo mundo ativando a quinta marcha Já vemos ali atrás o James escapulindo, passando todo mundo, ganhando espaço Que que é isso? Os caras abrem a janela e querem que não entre pernilongo Ah, o James é um gênio Ele vai ganhar essa corrida fácil Calma, não se precipite, Bricky Ainda também tem o meu chefe ali Aquele ali que está em último lugar? Beleza, beleza, beleza A puta vem bem quente lá na pole position Enquanto isso, o James domina James invadindo a liderança Meu Deus, o James está pegando fogo hoje, hein O cara está literalmente falando que não é pra vir com garfo, que hoje é sopa, hein É, Daryl, mas enquanto admiramos ali o James ali na frente Temos o Billy ali querendo ganhar espaço, hein O Billy está usando uma tática discreta Do nada ele está ali atrás, mas aí passa um segundo e o cara já está ali na frente Esse tipo de tática funciona bem quando tem dois carros brigando lá na frente E você passa eles que eles nem percebem Hora do pit stop Ah, e eu só não saquei uma coisa Como que a minha premiação de corredor mais pimenta do ano pode trocar meus pneus? Vai saber Faltam simples 40 voltas para a decisão O James continua na liderança e Billy vem preso junto com os outros carros atrás Bom, Daryl, eu acho que o Billy tomou a decisão muito errada Que foi se meter no meio daqueles cinco corredores Agora ninguém vai abrir a janela para ele E ele simplesmente ficará preso até o final da corrida Acho que um corredor experiente como ele poderia ter feito melhor Eu não duvidaria não, hein, Bob Vai que ele escapa rápido daí Vamos chegando aos momentos finais da corrida E ali na frente tem os dois carros que estão disputando os 900 pontos de hoje Ah, se o Billy ganhar essa eu vou te zoar por um mês Vai sonhando Os dois estão empatados James fechou para o Billy e ele passou E aí, gente, vou ficar parado aqui mesmo Ainda tem o terceiro lugar para ganhar pontos Verdade Poxa, como eu estava com saudade de fazer isso De fazer o quê? Isso Lá vem os dois para a volta final O Billy ainda tem chance Ele pode conseguir Ele está chegando perto Vamos cruzar a linha de chegada E dá James nessa Vitória fenomenal do corredor de número 61 Isso mesmo, Daryl Mas vamos ver quem vai ficar com o terceiro Tá ali o McQueen e o Chico lado a lado McQueen fechou E por fim, McQueen premiado em terceiro lugar com os 300 pontos E aí, já parou de sonhar? Por quê? Porque eu falei para você ir sonhando, não lembra? Veio alguns minutos aí atrás Parabéns, James Vitória merecida, hein Correu muito bem É, como nos velhos tempos onde nós dois se enfrentava Bons tempos Com essa vitória do James E sem Mário Andretti e Winford pontuarem O quadro de pontuações dos corredores Vem bolado para a corrida final da semana que vem Vai ser uma grande disputa E fiquem aí com uma entrevista ao vencedor de hoje O James E aí, James? Quanto tempo você não pisa assim num autódromo desse jeito? É, realmente já faz muito tempo Eu tinha até esquecido como era o cheiro do asfalto quente Hum, e o que você achou dessa vitória de hoje? Bom, pura habilidade minha Se eu ganhei é porque eu fui superior a todos os outros E aí, Estevam? Cadê aquele troca-pneus lá, meu? Sei lá, ele sumiu no meio da corrida e não apareceu mais Bizarro E aí, professor Zé? Fez o teste lá da sua máquina do tempo? Sim, com sucesso Fiz um pequeno teste Fui alguns dias no futuro E busquei lá na premiação Este prêmio do TIC E botei nos boxes dele Eu só não entendi uma coisa, professor Se ele não sabia Que esse TIC pequeno aí É um prêmio que ele vai ganhar Tipo, daqui a umas duas semanas Como é que ele mesmo falou Como é que um prêmio dele Pode estar trocando o pneu dele? Pode ser uma interferência do tempo Mal desejada Podemos dizer assim E sabemos muito bem quem pode ser